Eita cara, que isso? Nossa, que susto mano! Essa é a prisão do Sonic Shin e preciso sair dela. Agora existe o novo Sonic que parece pior que o Sonic EZ. Sonic Shin parou aqui no Roblox e ele tem um jogo e eu quero testar ele. Só que pra passar nesse jogo, vamos ter que fazer puzzles, desafios e correr do Sonic Shin. Pra me ajudar a passar, deixa o like e dá um tapa no botão de se inscrever. Agora vai começar! Aqui está o jogo do Sonic Tapes no Roblox. E hoje vou estar jogando junto com vocês pra poder ver como é que é esse joguinho aqui, mano. Olha só que bizarra essa foto aqui. Meu amigo, e esse Sonic aqui é mais bizarro ainda, né? Olha lá como é que ele anda. Com a mão pra trás, velho. Que bizarro, parece sendo o Naruto. Vamos lá então, vamos passar por aqui. Parece que ele é bem parecido com aquela prisãozinha também do Barry, que a gente tem que escapar. E vamos ter que escapar o mais rápido possível. Tem jeito da gente se transformar até em Sonic Tapes. Só que custa um valorzinho aqui de Roblox. Se vocês querem que eu me transforme em Sonic Tapes, em um próximo vídeo, comenta aí pra mim. Porque a gente pode transformar no Sonic Tapes. Passar ali e ver o que acontece com o Sonic Tapes. Então, vocês que decidem aí no canal, beleza? Ó, pegamos a chave aqui. Vamos abrir a tubulação aqui. A gente pode passar. E olha só, agora estamos de cara com o Sonic Tapes. Vamos ter que apertar aqui no botão e sair correndo, rapaz. Ai, meu amigo. Nossa, cara. Mano, ele é gigante. Olha só o tamanho do meu personagem comparado com ele. Ele não sobe escada não, né? Olha lá. Olha só, galera. Olha o meu tamanho e olha o tamanho dele. É gigantesco nesse jogo aqui. Temos aqui o Knuckles também, né? Só que ele todo Tapes. Pelo que eu entendi da história do Sonic Tapes, depois vocês me corrigem aí, né? É um Sonic super diferente, igual o Sonic EZ. Só que ele é, tipo, gigante e tem essa boca, mano. Muito bizarra. Que me lembra muito o Huggy Wuggy. Vocês estão lembrando do Huggy Wuggy, né? Mesma coisa, mano. Tá. Estamos aqui no banheiro e agora vamos ter que cavar lá pra baixo pra gente poder sair daqui. Bora que bora. Agora a gente vai ter alguns obstáculos bem diferentes porque já não é mais prisão. É uma caverna. Mas daqui a pouco a gente volta de novo pra prisão lá em cima. Até porque a gente vai ter que achar a saída dela, né? Vamos lá, então. Vocês podem ver que nesse jogo aqui de Escape, ele é todo temático de Sonic, né? Olha lá. Temos ali os cristais ali de gelo todo azul. Calma aí que isso aqui tem um piso falso por aqui, ó. Deixa eu ver se tem jeito de pular. Não, não, não. É piso falso, então não tem jeito de pular de jeito nenhum ali. Ali é IGF mesmo e cair, cara. Temos aquela bolita. Nossa, toda verde, cara. Ela chama até atenção. Ficou até legal a bolita aqui, ó. No jogo do Sonic. Vamos lá, então. Vamos ter que esperar ela de novo cair e bora passando. Espero que a gente enfrente o Sonic, né? No final desse jogo. Porque no jogo do Barry é mais ou menos assim, né? A gente enfrenta o Barry e também o robôzão dele lá, né? Não sei, cara. Vamos ver o que vai acontecer no final desse jogo. Eita, eita. Olha só. Que isso, cara. Olha a morada do Sonic, não é, gente? Mano, mas ela tá muito diferente, cara. Tá muito diferente mesmo. Tá, vamos ter que girar aqui. Ai, ai, ai. Tomara que ela me pegue. Quase. Quase. Nossa, aqui tem que passar por pouco. Meu amigo. Ali foi quase que a gente foi de F. Vamos ter que tomar cuidado o máximo possível. Porque não pode deixar esse negócio... A gente errar assim, não. Ok. Olha o Sonic amarelo. Que isso, cara? Olha isso. É o Sonic na sua versão... É... Goku Supremo. O Goku fica desse jeito, né, mano? Mesma coisa. Mas ali é o Sonic, né? Bora lá, então. Eita, eita, o carinha bugou ali, ó. O nosso elevador. Meu amigo. Nosso elevador ficou até torto, mano. Que isso? Bora lá, então. Agora vamos ter que passar aqui pegando um pouco da energia, mano. É uma bebida que deixa a gente super veloz. Assim a gente consegue passar desse parcozinho aqui, ó. Ok. Ficou legal, mano. Esse joguinho de escapar aqui do Sonic. Com aqueles bichinhos lá do Sonic também, tapes. Ficou muito legal. A gente viu a namorada do Sonic, tapes. E o Sonic, tapes. E eu vi que também tem o Knuckles também nesse jogo. Talvez a gente enfrente ele daqui a pouco, hein. Já vai deixando o like, se inscrevendo aí. Pra dar certo, pra gente poder conseguir enfrentar eles aí. Ó. Temos uma sala aqui. Que provavelmente vai ter uma escada. Ok. Vamos ter que pegar a escada. Por que a gente vai ter que pegar a escada? Porque ali na frente a gente vai ter que precisar dela. Ó. Tá trancada a porta. Vamos ter que passar pela ventilação aqui em cima. Calma aí. Calma aí. Vou ter que abrir a ventilação primeiro, né. Senão a gente não consegue passar nesse trem. Aí. Beleza. Colocar a escada bem aqui certinho. Nossa. Aí. Beleza. Agora pulamos pro outro lado. Aí, ó. Conseguimos pegar a escada. Vamos ver aonde que a gente vai chegar agora. Nossa. Agora é aquela hora lá, né. Tem um ventiladorzão que não vai deixar a gente passar de jeito nenhum. Mas vamos conseguir, hein, gente. Olha só, cara. Ficou legal, né, mano. Ó os espinhos. Os espinhos ficaram tudo azuis. Esses aqui são os espinhos aqui do Sonic, né. Até porque ele é um oriço. Então ele deixou os seus espinhos ali, mano. Pra gente poder cair de F com eles. Mas vamos não, cara. Vamos não, vamos não. Estamos focados pra lá aqui pra eu poder passar desse treco. Uma escadinha aqui de tubos. Ok. Nossa. Toda hora fica aparecendo aquele negócio ali. Do jogo. Agora a gente vai ter que fechar as válvulas. Pra poder passar lá em cima. Por causa daqueles ventinhos que estão passando ali. Fechamos uma aqui. Provavelmente... Ah lá, tem uma aqui embaixo aqui também, ó. Vamos ver se vai dar certo. Calma aí, ó. Fechamos mais uma aqui também. E vai ter uma ali em cima. Pra gente poder fechar também. Bora lá. Ai, ai. Quase que eu caí. Teve que ter cuidado aqui, cara. Até porque cair naqueles espinhos ali do Sonic não vai ser fácil, não. Vai ser difícil, cara. Ok. Fechamos. E aí, ó. Ok. Agora temos ali dentro. E, gente. Eu pensei aqui, mano. Imagina como deve ser bizarro passar com o Sonic Tapes nesse mapa aqui. Imagina. Ia ser mó da hora, né? Eita, cara. Nossa, não tô conseguindo passar direito aqui nesse trem. Calma aí. Nossa. Ai. Aí, passei. Nossa. Tava difícil, hein? Meu boneco é gigante também, né? Aí, ó. Agora chegamos naquela parte que a gente vai ter que pular desse trem tudo aqui, ó. Igual naquela fase lá. Só que agora os ventiladores que nos empurram, né? Não é que a gente tá bebendo nenhuma energia pra poder ficar rápido, não. Ok. Nossa. Ó, tamo conseguindo passar bem, hein? Não batemos nenhuma vez ali no negócio? Tá. Tamo chegando perto aí de uma fase que a gente vai ter que enfrentar um bicho, mano. É. E provavelmente vocês já devem saber o que bicho eu tô falando aqui, né? É o Knuckles. Porque eu ouvi falar que o Knuckles está aqui nessa prisão do Sonic. E, como eu falei pra vocês, olha ele lá. Mano, que bizarro. Ele corre da mesma maneira que o Sonic, olha lá. Tá. Vamos ter que pegar aquela arma ali de comida, né? Pra poder derrotar o Sonic Knuckles. Sonic Knuckles não, né? É o Knuckles, né? Não é o Sonic. Olha lá, então. Pegamos aqui essa bazucona e vamos tentar derrotar ele por aqui mesmo, ó. É, você não me pega, rapaz. Você não me pega. Nossa, parece que ele tá voando, gente. Ele não anda no chão. Ele anda... Eita, vou ter que sair daqui porque senão eu não vou conseguir acertar ele. Aí, ó. Conseguimos destruir ele e agora podemos passar pela saída. Finalmente. Vamos lá. O super escorregador. É isso mesmo. Olha só o escorregador que tem aqui, gente. Boa demais. Bora lá pra saída. Agora é só a gente subir ali em cima e bye bye Sonic Tails, tá? Sonic Tapes, né? Tails não. Tails é o outro amigo lá do Sonic, né? Ó, saída por aqui e bye bye. Agora é só a gente passar por esses lasers, né? Tinha que ter alguma parte complicada pra gente poder passar também. Olha só isso. Tá, vou tentar não ser acertado pelos lasers. Até porque às vezes pode acontecer, né? É só quase, 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 quase. Ok, agora a gente foca aqui pra passar. Nossa! Ali foi bem quase. Aí, boa, 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 boa. Agora a gente vai ter que escapar. Mas agora pegando as plataformas de metal pra poder passar ali. Bem parecido com aquele jogo do Barry mesmo, gente. A mesma coisinha assim, ó. Os obstáculos que a gente vai ter que passar. As coisinhas que a gente pega. Mas é legal porque, tipo assim, tá temático, né? Do Sonic. Bem legal mesmo. Tá, agora é só pegar mais uma daquelas plataformas ali. E a gente consegue finalmente sair desse cubículo aqui, pelo menos. Ó, passamos aqui. Ok. É isso aí, cara. Tchau, tchau. Prisãozinha. Mas, ou, ou, temos ali o Sonic Robô. Ó, vamos ter que atingir ele muito bem, cara, pra gente poder... Nossa! Ele solta ali umas balitas ali, mod bizarras, mano. Tá, vamos derrotar ali, mano. Robô do Sonic. Olha como é que ele giga. Que bizarro, mano. Que bizarro. Bora, bora, bora. Bye, bye. Vamos pegar o carro e daqui a pouco vamos ir pro ele ponto. Tamo indo. Legal, legal, mano. Legal. Vamos ver se tem alguma coisa diferente ali no LiliPonto. Pode ser que tenha alguma coisa ali em cima. É, porque tudo foi temático de Sonic, né? Vamos lá. Isso aí, ó. Escadas pra subir. É isso que eu quero, mano. É isso aí, ó. Boa. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Tá. Agora temos aqueles mesmos obstáculos aqui que a gente já conhece. Lá do jogo do Barry. Nossa. Nossa, que isso, cara? Que isso? Não, aí não. Aí eu perdi... Nossa, mas aí eu perdi demais. Aí, ó. Agora sim. Beleza. Subi na escada. E estamos aqui no LiliPonto. Agora sim, cara. Pegar o helicóptero. E agora é um bye-bye. Vou até jogar aqui com a minha armor de comida, cara. E comemorar, né? Eita, eita. Tamo indo, hein? Bye-bye Sonic Tapes. E voltamos aqui agora na prisãozinha de novo. Mas é isso, gente. Gente, esse é o jogo do Sonic Tapes. Espero que vocês tenham gostado. Claro que eu vou deixar deixo aqui. Se vocês quiserem, a gente pode estar jogando em uma dessas versões aqui, mano. Ó, tem esse Sonic aqui bizarro. Temos o Tails. Nossa, o Tails é o mais estranho de todos, cara. Então, se vocês quiserem ver, deixa o like, se inscreve que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Até a próxima, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.